Uma operação conjunta terminou com a prisão de quatro pessoas que estavam foragidas da justiça na região Nordeste Mineiro. A ação contou com o apoio das polícias civil e militar dos estados de Minas, Bahia e Espírito Santo. A nossa região faz divisa com Bahia e Espírito Santo, né? Por isso, então, esse trabalho integrado que tem dado resultados, né, Fantônio? Boa tarde, Nicomé, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Só para você ter uma ideia, Nicomé, por exemplo, na cidade de Serra dos Aimorés, tem uma rua que você consegue colocar um pé na Bahia e ficar com outro pé em Minas Gerais. Então, é comum esse tipo de situação, também no Espírito Santo, as cidades são muito próximas de Minas e do Espírito Santo. Então, o que acontece? As mentes criminosas, elas entenderam que, por conta dessa facilidade de sair de um estado para o outro, a polícia não vai atrás. Lê do engano, Nicomé, foi montada uma operação conjunta com equipes da polícia civil e militar da Bahia, Minas e Espírito Santo. Então, quando o foragido estava na Bahia, as equipes iam lá. Tudo bom? Quando a polícia, o pessoal está gostando aqui da ideia. Quando o foragido estava no Espírito Santo, as equipes iam lá. Então, agora acabou isso. Essa questão de divisa de Minas, Bahia e Espírito Santo para a polícia, foi firmado esse pacto da tríplice divisa. Então, as polícias agora, as equipes podem transitar livremente para cumprir ordens judiciais. E foi o que aconteceu. Quatro foragidos da justiça por crime de tráfico de drogas, homicídio, furto, roubo. Com eles foi possível apreender também armas de fogo. Então, menos quatro criminosos para fazer esse tipo de ação delituosa e colocar a sociedade em risco, Nicomé. É uma ação integrada das polícias como forma de garantir a proteção da sociedade. É, Fantônio, a tríplice aliança, né? Fantônio, deu um nome até bonito ali, né? É, cometer o crime ali nessas divisas, não adianta correr, não. Não adianta correr, não. É, as forças estão trabalhando de forma integrada, né? Tá aí o recado do meu amigo Fantônio Pesso. Boa tarde pra você, viu, Fantônio?